bom dia galera do youtube eu vou fazer sorteio no canal loucos por gangsta todo sábado vai ter sorteio para vocês aí então sábado todo sábado vai ter um sorteio de um it e vai concorrer 150 pessoas 150 pessoas vai concorrer o it vai ser 150 números então eu vou indicar para vocês como vai ser a forma do sorteio o sorteio vai ser assim para não não vai ser eu escolher qualquer um aleatório não o sorteio vai ser se vocês acertarem então vai concorrer 150 número do número 1 até o número 150 eu vou pegar um número dentro desse número de um de uma 150 e vou colocar é eu vou impactar ele no arquivo eu vou fazer uma vou escrever ele na imagem o número vou escrever depois a imagem com foto o número eu vou impactar no arquivo zip depois que eu impactar ele no arquivo zip eu vou aqui eu vou impactar ele com senha aí eu vou enviar esse arquivo zip para o google drive ele vai estar no google drive aí eu aí eu vou passar o link para vocês baixarem no celular de vocês vou mandar o link para todo mundo baixar o arquivo zip já com o número impactado dentro com senha aí depois depois que todo mundo escolher o número e mandar no pv lá no grupo do whatsapp para mim o número de 1 a 150 aí quem acertar eu vou mandar a senha do arquivo zip para você tudo desimpactar o arquivo e vê lá qual o número foi para dizer que eu escolhi aleatoriamente o ganhador então para não tem rola vou fazer isso espero que vocês entenderam aí vai estar o link na descrição aí do vídeo para vocês entrar no whatsapp quem quiser concorrer aí eu vou indicar tudo certinho lá pra vocês vou mandar o vou mandar o link do arquivo zip que eu vou que eu vou é enviar ele para o google drive você está ligado que aquele é site de armazenamento estão ligados nuvem de armazenamento então eu vou enviar o arquivo impactado em formato de zip lá dentro vai estar o número do ganhador aí logo após que vocês tudo escolher o número de 1 a 150 eu vou mandar a senha aí eu mando a senha para todo mundo vocês tudo desimpacta quem ganhar aí eu já sei quem foi que ganhou para vocês tudo ficar sabendo quem foi que ganhou para não ter enrolar hélio escolheu ficou ele escolheu ficou puxando saco escolheu fulano aí não vou escolher vocês que vão acertar então o sorteio vai ser desse propulsor de halloween nível 3 quem ganhar abaixo a gente entrar em contato comigo que eu envio na hora então é isso aí é o sorteio aí no louco por gangsta toda semana vai ter um sorteio aí vocês entra num grupo do whatsapp aí pelo link aí na descrição e bora concorrer e aí e aí